Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí gente, gostaram do cabelo? Foram lá no outro vídeo ver, o que vocês acharam? Gostaram da cor? Gostaram das luzes? Até botei um arquinho já, ó gente, já tô preparada aqui pra começar o vídeo. Deixem nos comentários, gente, o que vocês acharam do cabelo, tá? Gente, já fiz a minha rotina pela manhã, tá? Eu já apliquei aquele hidratante da Bioderma, tá? Na minha pele. Depois, gente, apliquei aquele produtinho também que vocês conhecem da Lancome. Esse aqui é do dia, tá? Já apliquei aqui embaixo dos meus olhos. E já apliquei, gente, o protetor solar, tá? Eu não saio sem protetor solar. E quando eu tô fazendo vídeo também, a luz do celular, eu tô sempre com protetor. Então, eu usei este aqui, ó, o fotoprotetor da Isdin, tá? Fator 50. Esse aqui, gente, é sem cor, tá? Cês tão vendo aqui, ó, tá no meu rosto. É sem cor, tem com cor, tá? Mas esse aqui é sem cor, tá? Então, já apliquei ele também. E já apliquei, gente, esse lip balm da Clarins nos meus lábios pra hidratar, tá? Eu sempre faço essa rotina de manhã e à noite, gente. É hidratante, creme pros olhos. Só que à noite eu não passo protetor. O protetor é só durante o dia, tá? E eu vou sempre intercalando os produtos com o que eu tenho aqui na minha casa, né? Então, quando eu não passo o creme pros olhos, embaixo dos olhos da Lancome, eu passo o outro. O da Lancome, como eu já falei, tem do dia e da noite. Então, o do dia, que é esse aqui. E a mesma embalagem, gente, é da noite, tá? Só que na caixinha tem escrito dia e noite. Então, já fiz a minha rotinazinha de manhã. E à noite, como vocês sabem, eu também faço a minha rotina, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber outros produtos, deixa aqui nos comentários, gente, que eu respondo pra vocês, tá bom? Ah, gente, deixa eu falar, ó. Chegou esse produtinho, ó. Esse blush aqui da Sterlauder. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Chegou aqui, ó. Ainda não usei, tá, gente? Eu vou até abrir aqui com vocês, ó. O blush da Sterlauder pra vocês verem. Vem nessa caixinha linda, gente. Olha a embalagem. Super linda. Se vocês quiserem, gente, vídeo desse blush da Sterlauder, deixa aqui nos comentários, tá? Escreve aqui pra mim. Vou abrir aqui, gente, junto com vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão querendo saber. Se a pigmentação é boa. Escreve aqui pra mim, tá bom? Se vocês quiserem vídeo com ele, deixa aqui pra mim também, tá? Ó, gente. Esse é o blush da Sterlauder, tá? Vocês estão vendo, ó. Tem um papelzinho que ainda não tirei aqui no espelho. E olha a cor, gente. Que lindo. Tô vendo já, só vendo aqui, gente. Já tô vendo que ele é super pigmentado. Então, ele deve ter uma cor linda, tá? Mas, se vocês quiserem que eu teste, gente, deixa aqui nos comentários. Escreve aqui pra mim, tá bom? Ó, caixinha dele. Linda, tá? Ele veio... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa embalagem, gente. Muito bonito, tá? Ainda não usei. Tô doida pra usar. Tô doida pra testar. E se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, chega de papo, gente. Vamos começar a make. Bom, gente. Já botei minha faixinha, ó. Já tô com a minha faixinha, tá? Botei no cabelo, só pra não sujar, tá? E vou começar, gente, com o primer da Smashbox, tá? Eu vou tá aplicando aqui nos meus poros. Eu já usei esse em alguns vídeos, tá, gente? Ah, gente, deixa eu perguntar pra vocês. Qual é o melhor horário pra vocês verem os vídeos? Vocês gostam de ver à noite, depois que chega do trabalho? Vocês gostam de ver à tarde, pela manhã? Deixa aí nos comentários, gente, pra eu poder... Tá sabendo? Vocês devem ter uma preferência de horário, né? Vocês preferem depois chegando à aula à noite, ou de manhã, ou do trabalho, pra assistir? Deixa aí nos comentários, pra eu poder tá sabendo, tá? Tô fazendo essa pesquisazinha, só pra ter essa informação, pra saber, né, qual é o melhor horário, tá? Ó, gente, apliquei o primer da Smashbox, tá? Apliquei aqui só no cantinho, aqui no nariz, onde eu tenho os poros dilatados, e na testa, tá? Gente, deixa o like aí no vídeo, tá? Isso é importante pra gente, que tá fazendo conteúdo aqui todo dia, e eu tô fazendo conteúdo todo dia aqui pra vocês, tô tentando postar toda semana, tá? Os vídeos. Vocês tão gostando dos vídeos? O que vocês tão achando aí das makers? Deixa aí no comentário, tá? E ativa o sininho, gente, que toda vez que vocês ativam o sininho, vocês recebem uma notificação que o vídeo entrou no ar, tá? Então, não deixa de dar o like, que é importante aí pros vídeos, e ativa o sininho aí, tá bom, gente? Ó, eu vou vir com aquele produtinho aqui embaixo dos olhos da Benefit, tá, gente? Eu vou tá aplicando ele aqui. Ó, vou aplicar aqui no cantinho, tá, gente? E aqui, ó, também, no cantinho. Ó, tô bem pertinho, gente, aqui da câmera, pra vocês poderem tá vendo melhor, tá? Ó, no cantinho e no outro, tá? Eu vou aplicar aqui nos dois, tá? Aí, gente, eu vou vir com aquela Sister Blend da Mariana Sade, com a Oceane, ó. Ela é bem pequenininha, deixa eu... Ó, ela é bem pequenininha, tá? E ela, ó, gente, encaixa e é perfeita pra tá colocando aqui, ó, embaixo dos olhos. Ela encaixa direitinho, tá? Ela é muito boa, gente. É bem maciazinha. Então, ela é ótima de usar, tá? Ó, ela é muito boa de tá fazendo esse movimento aqui, tá? Ó, ela encaixa perfeitamente. Vocês gostaram, gente, do outro vídeo do batom vermelho? O que vocês acharam, gente? Deixa aí nos comentários. Escreve aí se vocês curtiram. Ó, tão vendo, gente? Ela é ótima. Agora, eu vou vir com aquela base da Benefit, gente. A Hello Happy, ó, número 4, tá? Eu gosto muito dessa base. Eu acho que ela vai ficar muito boa na minha pele. E eu sempre tô comprando ela. Ó, vou pingar aqui no pincel, tá, gente? Uma camadinha. Eu acho que ela fica perfeita na pele. E também gosto muito daquela base, gente, da Nina Secrets. É muito boa também. Ela tá até lançando uns produtos novos. Vocês sabem quais são? Eu vi só que é uma... Eu só consegui assistir que é uma máscara de cílios. Mas eu sei que ela tá lançando outros produtos. Vocês sabem, gente, quais são os produtos? Escreve aí. Vou tá passando aqui. Ah, gente, eu vou deixar todos os produtos aí pra vocês também, tá? Na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem estar sabendo o que eu usei, tá bom? Vou depositando, ó, aqui embaixo dos olhos. E aqui também, ó. De um lado ou do outro, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Gente, sexta-feira aqui choveu muito, muito mesmo, gente. Não sei aí na cidade de vocês, onde vocês moram. Nossa, mas choveu muito aqui. Tava tudo alagado. E é horrível, né? Sair assim com chuva quando tá alagado. É muito chato. Ó, gente. Pinguei mais um pouco, tá? É uma gotinha só que eu coloco no pincel. Alguém já testou, gente, essa base da Benefit, a Hello Happy? Alguém já gostou? O que vocês acharam? Quem já testou? Deixa aí nos comentários. Eu gosto muito, gente. Ó, como é que ela fica bonita na pele, tá? Pinguei duas vezes aqui, um pouquinho aqui no pincel, ó. E já deu, tão vendo? Então já cobriu, ó. Tá? Perfeitamente. São duas gotinhas, ó. Fica perfeito, ó. Vocês fazem, gente, uma rotinazinha de manhã na pele de vocês? Deixa aqui nos comentários quais são os produtos que vocês usam de manhã. Vocês fazem a skincare de vocês, à noite também. Escreve aqui, gente, pra mim os produtos que vocês usam, pra eu estar sabendo. Que aí pode ser também que tenha algum produto que eu gosto, né? Deixa aí nos comentários. Ó. Fica bonito, gente. Tão vendo, gente? Ó, duas gotinhas que eu pinguei no pincel, ó. Já ficou ótimo. Aí agora, gente, eu vou vir com a esponjinha, ó. Da Bruna Tavares, tá? Aí eu venho com essa parte aqui da bundinha, ó, gente. Pra selar, tá? A base na pele, pra aderir. E aqui, ó. Eu espremo. Pra passar aqui, ó. Tá? E aí adere, gente. Melhor na pele. Ó. Aqui embaixo dos olhos, tá? E aí eu vou dando, ó, batidinhas pra selar a base. Eu, depois que eu aplico a base com o pincel, gente, eu gosto de tá vindo com a esponjinha, tá? Eu gosto de tá fazendo esse processo. Ó, gente. Como é que a pele hoje tá bonita? Porque eu passei... De manhã, né? Os produtinhos da skincare. E agora a base, ó. 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 Aí fica assim, fica bonito. Aqui no nariz também, ó. Tão vendo? Fica assim bonito, tá? Aí agora, gente, eu vou vim com aquele produtinho da Nars, tá? Eu vou tá aplicando ele aqui embaixo dos olhos. Depois que eu passo a base, ó. Eu sempre aplico aqui, tá, gente? Ó. O cantinho. E também o cantinho, tá? É o corretivo, gente, da Nars, é o 2.6 que eu uso, o café com leite. Esse produto, gente, é muito bom, tá? Ó. Esse corretivo. É muito bom. Aí eu vou voltar agora com a outra parte, ó, gente. O outro lado da esponja, ó. Eu vou tá selando com a esponjinha da Bruna Tavares, ó. Vou selar aqui, ó, o corretivo embaixo dos olhos, tá? Ó. Eu não passo muito, gente, pra não craquelar, tá? Porque eu já tenho pele madura. Então, vocês estão vendo? Eu passei pouco e eu espalho, ó, com a esponja. Você pode até fazer outro processo se você quiser. Botar o pó, espera secar e depois vem sela também, tá, gente? Pode ser também ou pode selar já como eu tô fazendo, tá? Tem gente que gosta de esperar um pouco secar e vai bem com outro produto. E aí depois volta pra fazer isso. Também pode ser, tá? Ó. Eu vou selando aqui. Ó como é que fica, gente, tá? Porque eu já tenho, como eu tenho pele madura, eu já tenho, gente, um pouquinho de linhas. Então, eu tô sempre cuidando dessa parte aqui porque ela é muito fina, né? E aí a gente tem que passar os cremes, fazer todo o processo, né? Então, ó. Eu selo aqui bastante, tá? Por isso que vocês estão sempre me vendo selando com pó. Eu sempre selo aqui depois com pó, tá? Ó. Tô mostrando bem pertinho. Tá? Aí passei com a esponjinha da Bruna Tavares. O processo, gente, de cuidar da pele é muito importante antes da maquiagem, né? Então, se você tá com a pele muito boa, a sua make vai tá linda, vai durar, entendeu? E não vai ter nenhum problema, tá? Aí, gente, eu vou vir com pó da NYX e o pincel da Real Technique 221, tá? Então, eu vou tirar o excesso. Eu vou passar aqui o pó. Tem gente que não gosta, né? De usar pó. Não gosta de tá passando pó, né? Eu gosto, gente, de usar pó, tá? Como eu sempre uso. Ó. Aqui e eu selo, ó. Tá vendo? É o produto, gente, que eu tenho no pincel aqui que eu coloco. Eu não tô nem pegando mais, ó. Eu aproveito o produto que tá no pincel, tá? E aí, eu passo o pó aqui, ó. Na testa e aqui embaixo dos olhos, tá? Ó, eu passo um pouco. Gente, é... Se inscreve aí no canal, gente, que isso é muito importante pra gente tá fazendo conteúdos pra vocês, tá? Não deixa de se inscrever, tá? E apliquei o pó, tá, gente? Da NYX, que vocês já conhecem aí. Vocês costumam hidratar os lábios, gente? Vocês costumam passar lip balm ou qualquer outra coisa que vocês têm aí na casa de vocês? Deixa aí nos comentários, gente, pra eu tá sabendo. Vou vir, gente, com a palhetinha da Nars, tá? De blush. E o pincelzinho da Real Technique em leque, tá? Olha aqui, vou abrir aqui pra vocês verem, olha. Pincelzinho tá aqui, ó, gente, na mão. Olha as cores, ó, como é que são bonitas, tá? Eu vou aplicar, gente, esse aqui do meio, tá? Esse aqui mais escurozinho. Esse laranja, gente, ainda não usei. Não sou muito fã de laranja. Eu uso mais esse e esse aqui, que são as cores mais escuras aqui de blush. Esse aqui fica muito clarinho pra mim, ó. Eu gosto, mas fica bem clarinho, ó. Aí eu uso esse e esse, essa palhetinha aqui, tá? Da Nars. Eu vou tá pegando, gente. Com o pincelzinho, ó. Ele tem uma cor mais forte, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, tá? Essa palheta da Nars de blush, ela é muito pigmentada, gente. Então, só de encostar, já fica, ó, escuro. Ele já deposita. Ó. Tem uma aqui que tem um pouquinho de brilho, não muito. Tão vendo, gente, ó? Como é que fica bonito? Eu vou pegar, ó, gente, um pouquinho aqui de brilho, ó. Essa aqui, ó. Vamos achar aqui pra vocês, ó. Essa aqui, gente, tem um pouquinho de brilho. É bem discreto, tá? Essa aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Quem quer vídeo, gente, do novo produtinho da Esther Lauder? O blush. Deixa aí nos comentários, gente. Vocês querem ver? Como é que ele é? Deixa aí, gente. O blush. O que vocês estão achando, gente, dos shorts que eu tô fazendo? Vocês estão curtindo esses vídeos mais curtos, gente? Estão gostando? Ó, gente. Tá vendo? Ó. Ele é bem pigmentado, gente. Aí eu passei um pouco com brilho, ó. Mas o brilho é bem discreto. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ó. Estão vendo, gente? É bonita essa. Eu gosto muito dessa paleta. E olha que eu uso ela bastante. E ela tá durando muito, gente. Ficou assim, ó, gente. O blush. Eu vou vir, ó. Com o produtinho da Benefit, tá? O Hula, tá? Vou fazer o contorno aqui. Eu vou tá tirando a esponjinha que ele tem, ó. Tá? Eu vou usar com o pincel. Eu vou usar com esse pincel aqui, gente. Que ele já é próprio, tá? Esse aqui é o MS4. Da Mariana Saadio. Com a... Com a Oceane, ó. Vou botar aqui, ó. Fazer o contorno aqui, tá? O Hula, que eu sempre uso, tá, gente? Ó. Não tá nem muito forte. Nariz. Eu sempre passo, ó. Lá de cima aqui pra baixo, tá? Qual é a parte, gente, da maquiagem que vocês mais gostam? Vocês gostam mais de quê? Do batom, do blush, da base? Qual é o produto que vocês mais usam e mais gostam? Deixa aí, gente, nos comentários. Eu gosto da máscara de cílios. Eu adoro. O que eu mais gosto é a máscara de cílios. É o capricho pra fazer o... O olho, né? Ó. Aí, eu vou passar aqui a testa e do outro lado, tá? Mais um pouco, ó. E nariz. Eu gosto bem fininho aqui, gente. Eu gosto de afinar o nariz, tá? Ó. Aí, eu passo aqui na pontinha, ó. Pra dar uma arrebitada, assim, ó. Tão vendo? É só pra fazer uma marcação, gente. Embaixo do blush, tá? Aí, eu sempre faço, ó, o biquinho, ó. Que aí, você sabe, ó. Onde tá. Tão vendo? Quando vocês tão vendo que o nariz tá muito fino, ou foi plástica que a pessoa fez, né? Ou foi o contorno. A pessoa passa muito contorno aqui, gente. E aí, faz afinar o nariz, né? É o truque que o pessoal usa, né? O contorno. Você passa, aí o nariz fica bem fininho, né? Eu não tenho o nariz muito fino. Mas tem gente que tem. Aí, você passa o contorno de um lado e do outro e faz afinar o nariz. Esse é o truquezinho que todo mundo usa, gente. Ó. Vou vir aqui com o iluminador, tá? Da Benefit também. É... Vou tá tirando aqui da caixinha, ó. Vou vir com esse aqui, tá, gente? Pincelzinho da Real Technique, tá? Eu vou tá usando esse. Ó, gente. O iluminador, tá? Que eu vou tá aplicando. Então, vamos lá pro iluminador, gente. A maquiagem, gente, tem muito truque, né? Então, você pode tá aí brincando aí com a make, né? Ó, vou aplicar aqui. Eu gosto de aplicar, gente, sempre aqui, ó. No meio do nariz, tá? E arco do cupido aqui na boca. Nesse cantinho. Ó. Eu vou pegar aqui, gente. Vou tirar aqui da caixinha o Fix Plus, tá? Da MAC. Ó. Aquele também, gente. Que vocês conhecem, tá? Pra intensificar mais o brilho, eu vou tá borrifando aqui, tá? No pincel. Ó. Que aí vai ter mais brilho, entendeu, gente? Ó. Não sei se vocês estão... Que aí vai dar uma intensificada, ó. Entendeu? Você molha o pincel. Se você não tiver o Fix Plus, você usa o que você tem aí na sua casa. E aí você molha o pincel e deposita, ó. Você vai ter mais brilho, entendeu? Se você quiser e gostar, tá? Nem todo mundo gosta de muito brilho. Eu, por exemplo, já gosto de muito brilho. Eu gosto de iluminador, tá? Mas nem todo mundo curte. Agora, se você quiser uma coisa discreta, passa só no pincel iluminador e deposita no seu rosto, tá? Agora, tem alguns iluminadores que são muito pigmentados. Como aquele da Beca, que só de passar, gente, ele já dá um super brilho, tá? Que é excelente pra você estar usando durante a noite, né? O brilho é ideal pra você estar usando durante a noite, né? De manhã, você tem que dosar, né? É... Não é ideal você botar muito brilho, né? Tem gente que coloca, mas você pode até botar mais pouco, né? Senão vai chamar muita atenção. Ó. Eu vou borrifar, gente, mais um pouco, ó. Tá? Um pincel. E esse, o Fix Plan, gente, da MAC, esse é o Coconute, tá? É que vocês não estão sentindo o cheiro, mas o cheiro é uma delícia. Nossa. Já me falaram que o de lavanda é muito bom, mas tá em falta. Não consegui. Ó, gente. Tô passando aqui o iluminador da Benefit. Ó, vocês estão vendo, ó, gente, o brilho? Tá? Ó. E eu levo aqui pra cima, ó. Ó o brilho, gente. Vocês estão conseguindo ver, ó. Como é que tá super brilhoso. A pele hoje, gente, também tá muito bonita, né? Ó. A pele hoje tá lindo também. Agora, dá um dó, gente, quando a gente faz a make. E depois tem que tirar a make toda e refazer outra. Nossa, quando ela tá linda, quando a maquiagem tá linda, dá uma peninha. Mas tem que refazer, né? Tem que tirar, então não tem como. Se vocês quiserem, gente, saber como eu retiro, quais são os produtos que eu uso pra retirar a maquiagem, deixa aí nos comentários. Eu tenho uns produtinhos aí que eu uso pra tirar a maquiagem, tá? Ó, gente, como é que a pele tá bonita. Ó o brilho, ó. Ó, do iluminador. Vocês gostam, gente, dessas diquinhas que eu dou aqui da maquiagem? Deixa aqui nos comentários, gente. Eu vou tá usando, ó, o produtinho, tá? Da Benefit, o My Brow Pencil pra sobrancelha. O meu é o número 2, tá, gente? É bem fininha a pontinha dele. Tá? Eu vou tá colocando aqui, ó. E aqui pra cima, tá? Bem pouquinho, gente, só pra não ficar escuro, tá? Ó. Às vezes, gente, eu dou umas diquinhas nos vídeos, tá? Se vocês gostarem, eu posso falar mais. Deixa aí nos comentários pra eu tá sabendo. Tão vendo, gente? Ó. Tá? É de um lado e do outro. Aqui eu levo pra cima que eu faço. Aí, do outro lado, ó, gente, já tem a escovinha, ó, pra pentear, ó. Aí eu vou penteando pra cima, tá? De um lado e do outro, ó. Ó, como é que fica bonito, ó. Tá? Eu tô gostando muito desse produto da Benefit. Ele é muito bom. É tipo uma caretinha, ó, gente, tá? Eu já borrifei agora, ó, na minha pele com aquele produtinho, tá? O Fix Plus da Mac, tá? O Coconut, que vocês conhecem, tá? Eu dei uma borrifada aqui na pele, tá? Agora, gente, ó, Corvex, tá? Eu vou tá... Vou fechar bem aqui, ó. Vou tá aplicando, gente, aquele produtinho da Mac também, tá? Aquela máscara. Eu sempre aplico o Flash Lash Maximizer, tá? Que é na cor branca. Eu sempre aplico aqui, eu gosto bastante dele. Antes da... Da máscara de cílios. Ó. E aí, gente? Tão gostando da make de hoje? O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários. Vocês gostam, gente, dessa preparação toda na pele? Gostam de ver todos esses produtos que a gente usa, que a gente coloca? Deixa aí, gente, nos comentários. Aqui no cantinho também, tá? Eu vou deixar a gente secando e vou vir com a sombra, tá? Eu vou deixar o produto agir e vou vir com a sombra agora. E depois eu vou passar a máscara de cílios, tá? Agora, gente, ó, vou vir com essa paleta aqui da Mariana Saad com a Oceane, tá? Olha que linda, gente, a paleta. Vou mostrar aqui as sombras aqui pra vocês. Vou vir com essas sombras aqui no olho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, que linda as sombras, tá? Eu vou tá aplicando esta, esta e esta, tá, gente? Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Olha como ela é pigmentada, gente. Né? Passei um pouco aqui, ó. Tem uma intensidade. Ó. É muito bonita essa... Vou até tirar o excesso aqui, gente. É bonita essa... Essas cores dessa paleta. Ó. Tão vendo, gente? Uma cor bonita. Tirava o excesso. Estão conseguindo ver, gente? Olha a cor, ó. Tô bem pertinho aqui pra vocês poderem estar vendo a cor, ó. Ó. Muito bonito. Eu tô sabendo que a Mariana Saad lançou uma paleta de sombras novas, né, gente? Nossa. Eu já vi, achei linda essa paleta. Mas pena que aqui é difícil achar, tem mais em São Paulo, né? Alguém sabe onde vende os produtos da Mariana Saad? Aqui no Rio? Deixa aí, gente, nos comentários. Eu só sei pelo site da Oceane, mas alguém sabe aí onde tem aqui no Rio de Janeiro? Algum ponto de venda que venda os produtos da Mariana Saad com a Oceane? Deixa aí nos comentários, gente, pra eu poder estar sabendo. Ó, gente. Ela é muito bonita. Aí, gente, eu vim com essa aqui, ó. Mais escurinha, tá? É tipo um roxinho. E eu vou vim com esse aqui, ó, também, que é um vermelhinho. Tá? Eu vou... Gente, esse pincel que eu tô usando, eu não sei, tá? Da onde ele é, não sei a marca, não tem, não sei o número, tá? Por isso eu não tô nem falando. Eu vou tá vindo com esse aqui, ó, da Macrylan, que é o B902, tá? Que ele é excelente, gente, pra... Pra sombra. Vou fazer uma misturinha, gente, de três cores, tá? Ele é muito molezinho. Então, pra você aplicar sombra, ele é ótimo. E vou estar trazendo, gente, aqui pra fora. E aí eu subo aqui, ó, pro côncavo, tá? É um vermelho. É um boss. Tá escrito aqui. Mas eu vou deixar aqui, gente, na descrição do... Do vídeo, pra vocês. Ó. É bonito essa... Essa paleta. Olha a cor, gente, ó. Tô até fechando aqui, pra vocês verem, ó. E ela é bem pigmentada, gente. Os produtos da Mariana Sade com a Oceane são muito bons. É de boa qualidade. Aí eu vou voltar, gente, com aquele outro pincelzinho, tá? Com aquela outra cor. Tô chegando aqui pertinho, pra vocês... Poderem estar vendo. Ó, gente, tá? Aí eu vou vir com a Macrylan, um outro pincelzinho, que é o B134, tá? Com uma outra sombrinha só aqui no cantinho. Tirar o excesso. Ó, gente. Eu faço um movimento de círculo, ó. Aqui no cantinho e subo, ó. Ó. E subo aqui pro côncavo, ó. Tá? Ó, gente, ficou assim, ó, o olho, ó. Ó, ficou bonito, ó. Três cores, gente. Eu botei mais claro em cima. Um vermelho com um roxo. Ó. Tá? Ficou assim o olho, ó. Mostrando aqui de pertinho, pra vocês verem. Aí, gente, eu ainda vou vir com a mesma palheta, tá? E eu vou vir com outro pincelzinho, que esse aqui é o MS9, da Mariana Saad, com a Oceane. Só que agora eu vou aplicar uma sombrinha, gente. Aqui no cantinho, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Essa sombrinha aqui com brilho, tá? Bem pouquinho, gente, ó. Vou tá aplicando aqui, ó. Bem discreto, ó. Hoje eu não vou aplicar sombra embaixo, não, tá, gente? Só aqui, ó. Aqui no cantinho, ó. Só que pra... Vou pegar aqui o produtinho, gente. Só que pra pigmentar mais, ó. Que ela tá pouquinha. Eu vou vir com o Fix Plus, tá, gente? O Cuconut da MAC. Ó, eu vou borrifar aqui, ó. Pra dar uma intensidade, tá? Aí... Vou pegar aqui, ó, gente. Vou botar bem aqui no cantinho, ó. Agora sim, ó, gente. Ó, sai o brilho. A gente tá conseguindo ver, ó. Tô aplicando aqui, ó. E aqui, ó. Ó. Ó o brilho agora, gente. Vou aplicar lá do outro lado. E aqui também, ó. Vou borrifar de novo, gente. Até mais brilho. Ó. Ó. Ó, gente. Agora vocês estão conseguindo ver o brilho, ó. Tá? Cliquei aqui, ó. No cantinho. E aqui também, ó, gente. Ó. Bem no cantinho. Vou borrar no outro. Esse pincelzinho, gente. Ele é bem fininho. Ideal pra fazer isso, ó. Vocês estão conseguindo, ó, gente. Olha o brilho, ó. Ó. Tô com o olho bem aberto aqui, pra vocês verem o brilho aqui. E aqui, gente, ó. Tá? Eu vou até trocar de pincel, ó. Eu vou pegar o pincelzinho da Macryl, ó. Vou botar mais brilho aqui, ó. Pra vocês poderem estar vendo. Ó, gente. Vem mais perto aqui, ó. Vou dar mais intensidade aqui no brilho. E aí fica bonito o brilho aqui, sabe? No cantinho. Eu vou molhar ele aqui, ó. Tá bonito, gente, esse olho. Ó, gente. Estão conseguindo ver, ó? Ó o brilho, ó. Vou deixar o olho, ó, pra vocês verem, ó. Ó. Tá? Deixa eu puxar mais um pouco aqui pra vocês. Eu passei aqui, gente. Nesse cantinho, tá? E aqui, ó. Vou até puxar aqui pra vocês poderem estar vendo, ó. O brilho aqui, tá? Botei nos dois, ó. Ó a sombra, gente. Como é que ficou bonito. Ó. Ó, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver o brilhozinho, tá? Apliquei só aqui, aqui. Mas se quiser, ó. Pode vir com o dedo, ó. Vem com o dedo, ó. E deposita, ó. Ó. Aí vem com o dedo, ó. Dá mais intensidade, gente. Ó. Agora vocês estão conseguindo ver, ó. Tá? Ó. Mas o dedo é sempre melhor. Bota o dedo, ó. Ó. Só na pontinha que eu tô aplicando, tá, gente? Eu não tô levando até o final, ó. Tá? Do outro lado, ó. Ó. Tão vendo? Ó. E aqui, ó. Tão vendo? Ó como é que ficou bonito, gente. A sombra, tá? Ficou muito bonito com... Com brilho. Ó, gente. Ficou assim, ó. O olho, ó. Tá? O brilho tá aparecendo, ó. E a misturinha de sombras também ficou bonito. Eu não apliquei embaixo, tá, gente? Só em cima, ó. Agora eu vou vir com a máscarazinha da Lancome, gente. Aquela máscara que eu adoro. Adoro essa máscara, tá? Ela... Eu adoro porque ela deixa os meus olhos muito bonitos. Deixa os meus cílios alongados e curvados. Pra mim, a melhor máscara do momento é essa máscara da Lancome. Eu tô gostando demais. Ela é muito boa. Eu até tô com outras aqui, mas não consigo usar. Porque ela deixa os meus cílios perfeitos. Eu já tenho, gente. Bastante cílios, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu gosto demais. Olha como é que fica bonito. Ela é muito boa. Eu não gostei muito daquela máscara de cílios, gente. Da Benefit. A Daryl Magnet. O que vocês acharam? Alguém já experimentou? Gostou? Não achei que meus cílios ficaram legais com aquela máscara, não. Alguém já experimentou, gente? Gostou? Deixa aí nos comentários. Eu não curti muito, não. Eu comprei a miniatura. Mas eu gostei mais dessa. Ó. Tô bem pertinho, gente. Aqui da câmera. Pra vocês poderem estar vendo bem. Ó. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Ficou bonito, gente, o olho. Essa máscara de cílios da Lancome. A pele hoje, gente, tá muito bonita. E aí? Fiz três misturinhas de cores, tá, gente? Com a mesma sombra da Mariana Saad, tá? Com a Oceane, ó. Agora eu vou vir com aquele batom da Clinique, tá, gente? Esse aqui é o Poppy. É o 19, tá? Ó, nessa cor aqui, ó. Tá? Ele é embala. Tô olhando aqui, gente. Tem um espelhinho aqui do lado. Tô olhando aqui, gente. Tem um espelhinho aqui do lado. Como a minha boca, ela já tá hidratada, então o batom, ele desliza, ó. Esse batom, gente, ó. Ela é linda, ó. Nossa, muito bonito ele. E aí, gente? O que vocês acharam da make de hoje aí? Gostaram? Gostaram dessa misturinha de sombras aí que eu fiz? Gostaram do batom? Gostaram do batom? Ó, ficou bonito, gente. O que vocês acharam? Gostaram aí do olho? Ó, a pele. A pele hoje tá bonita, gente. Com blush, ó. Tão vendo, ó. Ficou lindo. Deixei nos comentários, gente, se vocês gostaram da make. O que vocês acharam? Eu adorei. Tô até com pena, gente. Chegou a vez de tirar essa make, ó. Que tá tão bonito. Deixei nos comentários, gente. Ó, o brilho, gente. Vocês tão conseguindo ver agora, ó. E olha a máscara de cílios. Como é que ela faz um efeito. Tá bom, gente? Então, até a próxima make. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.